Pra fazer um bom primeiro lado aí, Napa, pra garantir já uma vantagem interessante, avança pelo meio, os jogadores se aproximam ali da passagem pela região da favela, conseguem ganhar espaço pra dentro do bombe da B, o Lato pega o primeiro, toma os disparos, derruba o segundo, o Valencio foi ao solo, agora o Fida traz de volta pra cima do Dumal, porém a C4 vai sendo colocada no solo, trabalho de redomínio complicado, um 4 contra 3, os brasileiros tem o domínio total do bombe, Napa, e do outro lado, olha, é uma situação em que os três jogadores avançam ali, em conjunto, né, vão ali no comboio, avanço, pegou o primeiro, o Zé, que isso, Taco? Que isso? Que eliminação, ele tá aí, ele tá acima do Fida e pra cima do Ketian, 1 a 0, God senti na pão. Como é que é, Napa? Eu não entendi, ele comentou o quê? O Tricke falou que o bola do pânico tá comentando o jogo. Que isso? Eu tô na frente? Um segundinho, João Mara, um segundinho. Vamos ajustar, não tem problema. Eu tô com 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, pronto, vambora. Pronto, estamos ajustados, eu aqui, amarelo, junto ao bola do pânico, fazendo os comentários, 3 contra 1, na pulada, sobrando sozinho, vai pra cima, pega o primeiro, 2x1, ele vai fazendo avanço, tem mais jogador ali pela região do amarelo, são 20 segundos, ele precisa da C4, precisa ir pro bombe. Não trabalhou a flashbang, ganha espaço aqui pra próximo do bombe, se aproxima da zona de colocar a C4 no solo, o problema é que tem um jogador na região do amarelo que vai pegar ele e se ele ficar, quer ver? Deu a cara, eliminado o Ketian, agora sozinho na base do CT, vai pra cima o Lato, tenta encontrar o jogador, que o dispositivo explosivo que tá ali jogando nas costas do Bartim, creio eu, agora foi avançando. O NBQ faz a primeira eliminação, avança pra cima dele, equipe brasileira, ganha espaço, cai agora o Lato fazendo a primeira kill da equipe brasileira, continua o Valencio ali na marcação pelo servidor, Napa, e agora sim, a C4 chega, smoke feita, olha essa câmera, que bonita, hein? Câmera aérea aqui, o Zed que pega o primeiro, o Capo sem derrubo do mal também, o Felps avança pro meio da smoke, Napa, olha isso, cravou pra cima do primeiro, sabe o que tá por ali, hum, ele tentou o marote, foi pior. Fala galera, em parceria com a GoCase, vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores, basta baixar o aplicativo deles no seu celular, enviar print no formulário, o primeiro leva uma carta, o segundo e o terceiro leva uma WP Arteries de Graça, aplicativo com mais de 1 milhão de usuários, você ganha moedas completando tarefas, e com elas você pode abrir caixa de skins, processo igual, é isso mesmo, você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto. E com o meu código ALEARTS, você ganha 20 moedas de graça pra você utilizar no aplicativo também, entra pelo primeiro link na descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário, o sorteio vai ser bem rápido e bora pro vídeo de hoje. Tá muito aberta, Napa, olha só, abertura feita, o do mal continua cravado, tenta ali ganhar espaço, tiros rolando na smoke, ninguém tá defusando. Toque Martim, duas eliminações, também o Capse. O Capse, então, é complicado, né, tem que tomar cuidado, ele avança aqui, próxima região do amarelo, fica cravado de Alpe, não encontra ninguém por enquanto, deixa o disparo, o Zé que caiu lá do outro lado, o Fida avança pela rampa, cai também o NBQ junto ao Fida, Napa, ele pegou um, mas foi eliminado. E agora são dois apenas, o Capse foi pego pelo Felpera, conquista o Bombsite, equipe brasileira, tem ali o Valencio marcando a região do meio, avanço brasileiro, o spoto adversário do mal, machuca um pouco o jogador brasileiro. As mãos também do Felps, 4x6. Eu tô atrasado agora, não é possível. Olha aí, o taco, pego ali pelo NBQ, 5 contra 3, mais um eliminado, o Bartim caiu também, a C4 fica ali no solo, na pé, aí o round muito complicado, são dois jogadores vivos, o Valencio troca tiros, pega o primeiro do mal, caiu aqui na região da favela e o lado sobrando, próximo ali a escada da B, vai avançando, o jogador tá na madeira, não avista o brasileiro, ele também não foi visto, agora sim pega o primeiro, cai nas mãos do Valencio. E olha só o do mal, o Napa, tem avanço no meio, o Valencio vem pra cima dele, faz a abertura, meu amigo, abertura perfeita o Fida agora, pega também o Felpera lá do outro lado, avanço feito aqui pelo taco, vai sendo pego de lado pelo NBQ, e aí mais um round que fica muito difícil. Olha, pela economia que tem equipe brasileira, Napa, eu acredito que talvez pudesse até guardar essas armas, hein? Ah, poderia. É, o Valencio já pegou o primeiro. Avistado ali, o último brasileiro pego pelo NBQ. Olha, complicada a situação aqui, 11x3, Napa, aí o último round da primeira metade, com a equipe, o Zete que já pega o primeiro, o Felps traz de volta, fica ali a passagem daqui brasileira mais forte pro bombe site da A, tem agora o trabalho do Bartim pegando mais uma eliminação, chegando pela região do amarelo, vai se aproximando do bombe, né? Só que, olha só, Valencio tem ali uma molotov, faz ali pra gente no bombe, a C4 não vai ser colocada no solo, não tem possibilidade, equipe brasileira presa nesse momento, Napa, e agora precisa passar pro bombe, né? Olha só, do mal, mais uma eliminação, deixa apenas dois vivos, enquanto o NBQ tá avançando pelas costas, foi visto, foi visto pela equipe brasileira, sabem que só tem um jogador agora na A, tem ali um jogador na rampa, C4 vai sendo colocada no solo, o Lato machucar muito o NBQ, e o round vai encaixando, Napa. Opa, onde vai sendo trabalhado pela equipe brasileira, Smoke ali na passagem da base CT, os jogadores da equipe da Dinamo estão espalhados, né? Olha só, o Lato pegou o primeiro, agora o Fido é o último vivo contra quatro oponentes, princesa do jogo, ele tem The Fuse, ele tem uma Smoke, creio eu, foi pego pelo Felpera, 11 a 4. O jogo perto, né? Vai a equipe brasileira aí num 14 a 6, ainda lutando, tentando permanecer viva na partida. Trabalho feito do mal com duas eliminações, tem o Fido avançando aqui, próxima região do amarelo, troca-tiros, cai nas mãos do Lato, fica na vantagem 5 contra 2. Pega a informação do seu adversário, recua, deixa o avanço a ser feito, o Taco pega a primeira eliminação, na sequência cai nas mãos do Zed, que vem agora flashbang, vai ganhando espaço, pouco a pouco tentando trabalhar pelo menos pra C4 ser colocada no solo. Mas olha aí, é ruim, é difícil a vida dele, toma tiro por ali, se reposiciona, tira as mãos do Bartim, 14, Felps ali do lado da Smoke, troca-tiros aqui pelo meio, o Bartim pega o primeiro, sai da zona de contato, tem o Felps marcando a região do amarelo, vai pra cima dele, o primeiro jogador foi eliminado, ele vai ali saindo no meio da Smoke, que bem que perfeita. Sua no Taquinho, defendendo naquela região, sobe agora no meio da fumaça, foi pego pelo Zed, que troca-tiros, vem rolando, no avanço é mais agressivo pro nome da B, 4 contra 4, troca-tiros ali, equipe brasileira, tenta marcar, segurar um pouco mais essa marcação, o Napi vem, flashbang de novo, tentativa da equipe da Dinamo de entrada por aqui é, olha, vai tentar fazer a abertura na mira, o Napi, vão caindo, 1 a 1, tem jogador cravado, 2 eliminados, o mal traz de volta, 2 contra 1, e é um Capsen que tem uma Alpe com 6 segundos. Quinto brasileiro, 14, que isso, 14 é onde, olha lá, olha lá onde vai, olha lá, no meio da rua, olha, a gente não tem como, eu não tenho essa certeza. É, então, também não sei, aí por conta da Fórmula 1 agora, né, não sei como vão ser também os direitos de transmissão aí da Fórmula 1. A questão é que pelo fato da transmissão da NBA, o canal dele fica disponível apenas pro Brasil, por alguns dias, mas ele volta logo logo, fica tranquilo, você vai conseguir assistir lá. Ah, tá no Brasil? Ué, aí é F, né? Aí é F. Até o Natal volta, é, 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 é o outro presente de Natal. Olha aí, maravilha. Olha do mal, olha do mal de AWP amarelo. Mais uma eliminação. O Zedk sobrando, toma tiros ali, faz a primeira, cai na sequência. Abriram mão também dessa região. E agora, tentativa de novo. Trabalho aqui, entrada pelo meio. Do mal pegou primeiro. Na passagem, vem ali flashbang, troca tiros, equipe brasileira se aproxima, o Felps, mais um eliminado. Dois vivos apenas, Napa. Cinco contra dois, e o Lato agora cravado aqui, próximo à rampa. Vai deixar uma molotov de trabalho por ali, o NBQ vem pra B, pega o pelo Bartim. Que balaça! Escalpela o jogador NBQ, o Bartim, sobrando o Capsin com uma galil. Avança por aqui, dá uns disparos pra cima. Do Lato, que eu acho que tá por ali, é isso mesmo, o Lato agora fez. A Smoke se reposiciona, derruba o jogador adversário. Catorze a treze. Fez ali a compra de uma K47, Napa, aquela famosa K-Herói. Agora vem o avanço com tudo pra dentro da B, os jogadores brasileiros já avistam seus adversários. O Bartim pega dois, adversário se reposiciona, Valencio e Capsin sobrando. Ficam ali pegos pelo Felder, avançando. Catorze a catorze. Às vezes parece que tá trocado. O lado do som. Tá invertido, tá invertido o som, desde o começo eu falei isso. Desde o começo, acho que foi desde o jogo da Dignitas contra a Copenhagen Flames. Aí, amarelo. Olha aí, hum, agora do mal foi pego. Ganha espaço quatro contra dois, Napa. Dois brasileiros próximos. Tem o Taco, o Bartim, tá lá no bombe da B. E o Lato voltando. Aqui pra... É um quatro contra dois. É muito difícil a situação. O Lato agora vai tentando ganhar espaço. O Zed que tá ali cravado. Pouco a pouco vai abrindo a mira. Pego pelo Zed que o Lato... Avançando ali pela região do amarelo. O jogador Capsin. E olha o Bartim, vai ser pego de costas, Napa. Se não tomar cuidado, vai ser pego de costas. Não, foi pego pelo Capsin mesmo. Quinze a catorze. Amarelo, do mal. Tá por ali, vai também trabalhar uma utilitária, uma molotov pra dentro do bombe. Fica preso, o Lato. Cravado, o Capsin vem vindo pra cima dele. Vai tentando colocar cinco quatro no solo. Pega o primeiro, pega o segundo. Errou o Capsin, agora sim derruba. Fica no dois contra dois da C4. Ainda não foi posta ao solo, Napa. Vem pro plant da C4. Nove segundos, dois x dois. Situação aqui, complicado. O taco tá avançando. Próximo ao bombe. Viu o primeiro adversário. Dá alguns disparos, machuca um pouco. Fica no avanço, foi pego pelo Capsin. Tem agora o jogador Valencio finalizando o round. Dezesseis a quatorze. C4 ao solo. Estamos juntos e a C4 está no solo. A equipe brasileira agora que vai trabalhar. Vai ter plenty, Napa. Tentativa de buscar de volta, trazer de volta esse round. Marcação feita pela ligação. Primeiro caiu nas mãos do Phelps. Fica ali no disparo. Vem flashbang. O NBQ tenta, eliminação. Não conecta. Taco pega mais um. O Zé que devolve. O Bartim coloca mais um no chão. Caiu também. O Zé que saiu voando ali. O Valencio agora, dois eliminados. Clica na C4, a equipe brasileira. Vai avançando. O Phelpera tenta tirar espaço do adversário. Foi pego. Na sequência, cai nas mãos do Dumal. Para quem está falando da resolução, vem para a GalvezTV, se for o caso. Aproveita aqui. E como é retransmissão aí no Gal, o Gal, nessa passagem de uma transmissão para outra, tem a perda de pixel, né? Olha o taco, Napa. Olha o taco, Amarelo. Olha o taquinho. O taquinho fez a boa. Garantiu duas kills. Passa pelo Smoke o Phelpera. Vai se posicionando por ali. Avança, pega o primeiro. O jogador está dentro do bombe. O Capocin ganha espaço por aqui. Olha só, ele vai tentar pegar o Phelpera. Agora sim, foi pego o Phelpera. Tem o taco ali na sombra. Se esconde. Fica Amarelo tentando fazer o marote para cima do oponente. O Capocin ganha espaço. Ainda não viu nenhum jogador brasileiro. Está do lado. Olha só a situação, Napa. Vai para cima, Napa. E agora é um round econômico para a equipe da Dinamo. É, ficou preto. Que isso, pá. Escorregou ali o primeiro. O Fida agora tem a possibilidade de colocar C4 no solo. Foi visto pelo Dumal. Agora vai para cima dele. O jogador da equipe da Dinamo. Coleta ali aquele M4. Ganha espaço pela base CT. Atinge o primeiro brasileiro. Toma o disparo. Não foi eliminado. Pintou um desespero aí, hein, Amarelo. Pintou um desespero para a equipe da República Tcheca. Meu amigo... Olha aí. Olho do mal, Napa, que é a ponta. É de talvez aí conseguiram um armamento, conseguiram um trabalho melhor. Foi ouvido pelo jogador brasileiro. Que não. Pego ali na passagem. Extremamente machucado. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, Napa, rapidinho. Para o Lucas Paleiro. Falou ali que a esposa dele está fazendo uma cirurgia. E a gente aqui está fazendo transmissão. Está distraindo ele pelo menos um pouco. Que tudo fique bem. Foco, força e fé. Acredita, confia. A gente vai aqui mandar... Vamos mandar energia positiva para a esposa dele que está com uma cirurgia. Vamos mandar coraçõezinhos aí. Vamos mandar coraçõezinhos no chat. Muita energia positiva. Que tudo fique bem com a sua esposa, tá? É isso. Mandem aí os coraçõezinhos. Enquanto vocês vão mandando os coraçõezinhos, eu mando... O... 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 G3... Coraçãozinho. É isso. Mandem aí os coraçõezinhos. Vamos mandar energia positiva aí para o Lucas, para a esposa dele que está passando por uma cirurgia. Por enquanto, o amarelo vai se tornando aqui a partir da... Desconta dois, hein? Improvável. É, o do mal. Desconta ali. Agora sim, 3x2. Eu acabei finalizando o NBQ antes dele ser finalizado. Avança ali para a próxima sombra. Foi pego pelo jogador brasileiro. Dois contra dois. Avança feito. Caíram! Os jogadores da equipe da Dinamo deixam apenas o Fida vivo. O Bartinho do mal. Vem na sequência de trabalho. Dois contra um. Ele está na região da rampa. Os dois teve fios. Tem que tomar cuidado. Olha aí. Daqui a pouco a gente fala do... Kamaer, né? O Fida aqui pega o primeiro. Vem a sequência para cima dele. Do mal. Beleza, amarelo. Do brasileiro. Beleza. 9x0. E vamos de coraçõezinhos para o Kamaer. Que vai ser papai. Descobriu hoje, rapaz. O avanço é para cima dele. Ele tem jogadores na liga. Dois jogadores pela liga. Dois jogadores pela região do fundo. Trabalho é sim para o bombe da A. Está cravado ali. O Bartinho pega o primeiro. Na sequência o Valencio traz de volta. Mais um eliminado pelo Bartinho. Vai ganhar espaço. Pega o terceiro. O Bartinho garante muita vantagem. Dois contra um. O Molotov para cima dele. Ele se reposiciona na base CT. Lato derruba também o Zed. 10x0. Olha lá. Será que esse é o 11x11 moral do jogo? C4. Vem para o bombe da B. Já os disparos do Lato derruba o primeiro jogador. Sabe que tem gente pelo rato. Fica preso por ali. Tenta se reposicionar. O taco pega o dele. Na sequência o Zed traz de volta. Avança o Bartinho. Mais uma eliminação. Vem o jogador para cima dele. Mais um eliminado. O Zed cai também. 12x1 na F. Bombe site da B tecnicamente fechado. Eles vão ganhar o Plante. Sim. Faz a abertura para o Plante. Ele bem que pegou o primeiro. Tem ali o Lato cravado esperando o clique na C4. Leva alguns tiros. Agora sim a C4 pode ser colocada no solo. Tem o do Mal pegando já mais uma eliminação. A C4 foi posta no solo. O Lato ainda continua parado. Tenta ali os disparos para cima do jogador que estava colocando a C4 no solo. 3x3. O capse derruba o dele. Na sequência vem ganho de espaço aqui do Bartinho. Olha, não tem mais aquela economia brasileira para trabalhar. Perdeu todos os recursos que tinha. Aqui, dois contra dois. Avanço feito. Caiu o Bartinho. O Lato desconta. Vem para o tudo ou nada no um contra um. Pegue uma K47. Sabe que o jogador está pela rampa. Vai clicar na C4. Clique e espera. Ele está clicado. Não soltou. Vai direto. Foi direto. Marquem ele e mandem coraçõezinhos aí pela EU Transmissão. Vamos fazer a braba. Por enquanto, o Felps elimina dois. Marquem a Republic League aí e mandem coraçõezinhos para eles. Vamos lançar a braba para eles. É isso. Vamos marcar. Vamos mandar coraçõezinhos aí pela transmissão e pela HUD maravilhosa. Né, Napa? Pensa de passagem. Mais um eliminado ali pelo Felps. Fica aqui num 3 contra 1. NBQ cravado próximo ao bombe da A. Tem a equipe brasileira agora colocando a C4 no solo. Faz um breve avanço por ali, Napa. E olha, aqui, a troca de tiros acontece. Toma um HS, se machuca bastante. Continua ali o do mal tentando a eliminação. Agora sim. 14 a 2 aqui, Napa. 14 a 2, amarelo. Os brasileiros agora fazendo uma passagem lenta. Segurando um pouco o posicionamento. Beleza, Taco. Que beleza, hein? E o capacete levantando, Napa. E balaça aqui. Que eliminação do Taco Valencio cravado pela região do rato. Tem o bombe da A totalmente livre. A C4 vai ser pega ali pela equipe brasileira. Do mal vai poder colocar no solo. E olha, posso falar, Napa? 15 a 2 por aqui, viu? Não tem debate. Round aqui não tem debate. Oh! Pode ser vai narrando aí, amarelo. Eu vou fazer a braba aqui também, hein? Mais 10 vão ser sorteados. Vou segurar. Vou segurar aqui. Preparem-se. Preparem-se porque vão cair mais 10 capacetes. Ergam as mãos para pegar o de vocês. Porque vai mais 10 capacetes aí para o chat, viu? Olha aí. Vou mandar mais 10 aqui. Olha aí, olha aí. Chegaram os capacetes. Comemorem! Todos vocês da tribo aí que agora estão protegidos. E fiquem tranquilos. Porque vem mais. Aos poucos vão chegando aí os capacetes para todos vocês. O Lato agora ganha espaço. Pega mais uma eliminação. Tem três jogadores vivos apenas. Mais um round forçado, Napa. E olha. É complicada a vida da equipe da Dínamo. Está voltando para ar com tudo ali. O Taco já sabe que o jogador está na passagem pelo meio. E espera esse trabalho. Olha aí. A equipe adversária... Olha só. Foi visto ali o Taco. Troca tiros. Pega o Capsen. Tem o Felp no meio. Ué. Aí o Felp agora foi eliminado. Vem ganhando espaço. Cai também o jogador que está por ali nas mãos do Bartim. O último vive é o Zed que já não faz mais parte do nosso plano espiritual, Napa. Ele já estava aqui mais cedo. Aqui, olha só. Avança a equipe brasileira para dentro do bom. O Fida pega a primeira eliminação. Cai também ali o Bartim na movimentação. Tentativa de entrada para dentro do bom é feita. Caindo também o do mal. O Teixe, a C4 exposta. O Taco está sozinho, Napa. Cinco vivos do outro lado. Olha. Sozinho agora o Taco. Difícil a missão que ele tem. Faz o avanço. Lá no banheiro, mas pela postura, pelo posicionamento da C4, Napa. Olha. Aqui. Aparentemente. Não sei se o bombe dava. Se o bombe é escolhido para o ataque, hein. A não ser que os jogadores vinham a ser eliminados. Dá uma olhada. O Heavy One falou que não sabe, viu, Amarelo? Não sabe o quê? Tô ali que não sabe de como acordou o mapa hoje. Ah, é. Justo. Na dúvida. Não sei. E fim. E fim. F1 com Gal Gal. Olha só, rapaz. Pedindo um salve. Calma aí. Calma aí. Agora sim, então, um salve para o F1. O F1 com Gal Gal. A C4 foi colocada no solo, Napao. Tem aqui brasileira a possibilidade do segundo ponto. Disparos rolando ali para cima do Fida. Ele não dá mais a cara. Se reposiciona. Foge para as colinas, porque o ponto é brasileiro. 2x1, Godcent. Pediram, né? Como tá sem? Não sei se tá com mensagens aí no chat do Gal. Não sei se até você, Amarelo, se puder olhar no retorno aí do Gal. Posso, posso. Mas se tá sem o bote aí, eu faço, né? Eu faço. O, 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 G3. O jogador, o Fida tá na região do Tóxico. O taco ainda não deu a cara. Fez o avanço. Caiu nas mãos do NBQ. Tem a equipe brasileira ganhar informação aqui para dentro. Olha o lato. O que que é isso? Pega aqui. Um balaço no crânio do primeiro oponente. A C4 vem passando. Tem o Fida por aqui ainda. Derruba o primeiro brasileiro. Na sequência tem o Bartim. H.E. para cima dele. Se reposiciona. Continua na troca de tiros por ali. Tem o Fida. Tem gente nas costas. São três jogadores. O Capo senta pelas costas. São três jogadores da equipe. Ouviu o Bartim. Então tá mais. Eliminado. Bartim agora cai nas mãos do Fida. Foi apostada de volta. Tem um pezinho. E apenas o Valencio. É quem defende aqui. A C4. O avanço feito. Nas mãos do lábio. Ganhando espaço por ali. É, ainda bem que ele jogou essa gaia, viu? Agora sim sabem do posicionamento. O NBQ pega o primeiro. Fica ali. O Bartim sozinho. Tira a cara. Se reposiciona para o contato do seu adversário. Se esconde um pouco mais. Ganha espaço. Passa para o Bombe ali. O jogador da equipe da Dinamo. Vai com tudo para cima. O brasileiro pega o primeiro do Bartim. Se esconde. O tempo vai passando. O tempo é curto. E eu acredito que o Walter é brasileiro. Não cai algum jogador. Então fica mais naquela música de comoção. Aí, olha só. O Capsen pega a eliminação. Traz de volta o Lato. Fica aqui no avanço. Pega mais um. O Lato. Tem mais jogador por ali. Tem que tomar cuidado. O NBQ está na passagem. Ele tenta o disparo para cima dos brasileiros. Não conecta. Desce para a região da água. Chega na movimentação para o fomal redondo. Flashbank para cima dele. Faz a abertura. O Lato. Terceira dele. E o 5-7 vem para cima dele. O do mal foi pego. Na sequência vem. Agora, o Bartim traz de volta. O jogador está pela região da lixeira. Olha, tem um minuto ainda o Bartim, Napa. Ele dá os disparos ali próximo à lixeira. Não cai. O jogador zede. Clica na C4. Um contra um. A tela dos dois. Olha só. Cravado, Napa. HE. Machuca um pouco o adversário. De novo. Clicou. Vai direto agora, hein? Vai para o plantio direto. Sabe que o jogador provavelmente está por ali. Esse etapa interessante. Double up. O Taquinho vai avançando. Pouco a pouco pega o primeiro. O Capsen devolveu lá do outro lado. Vem o trabalho de avanço. Ainda está aqui por aqui. Tem para o disparo. Pega o segundo. Aulas. da Dínamo. Tem ali o Dumao que tomar cuidado com essa postura, com essa movimentação. É uma Alpe do outro lado. Vai recuando. Espera a movimentação do seu adversário. Os disparos do Mal. E um canal da Twitch. E será com ele. O brabo. O grande gaulês. É? Então, por isso hoje, ele foi fazer os ajustes ali para poder trazer a transmissão da Fórmula 1 para a tribo, senhoras e senhores. É? Aqui, a C4 vai sendo colocada no solo do Mal, sobrando contra três oponentes. Levou já o primeiro. Tem ali uma smoke para a passagem, né? Ganhar espaço pela região do banco. Dá alguns tiros. Reposiciona. Avança um pouco mais. Jogador no cofre. Abre pouco a pouco ali. Não encontra o primeiro. Cai nas mãos do C4. É caro, né? É muito caro. Para fazer as categorias de base e tudo mais. Olha, uma matéria há muito tempo atrás que eu vi que aí desbancava uma grana. Aqui o round vai se complicando, amarelo. Me traz até, né? Aqui o round duro. Olha só. Tem o Taco. Hum! O Taco pegou o primeiro. Caiu na sequência. Tem o do Mal no dois contra um, Napa. Avanço feito. Pegou o primeiro jogador. Isso! Eu também o segundo! E olha, ele tem uma Alp, né, Napa? Então dá para continuar trabalhando de maneira consistente. A galera mandando ali que é velho, sim, quem viu o Ayrton Senna. Mas é um velho privilegiado. Nem para vocês, nem para mim, então. Pronto. Vamos lá. Aí fica igual para todo mundo. Uma Mac 10, amarelo. Ele vai tentar... Se ele não conseguir puxar agilidade para a equipe da Dynamo, o round aqui vai ser bom para a gente. Mas o Capsen... Olha... Taquinho trouxe de volta. Flashbang, abertura, taco. Mais três kills para ele. Olha só o trabalho do Felps por aqui. E spot. Que isso? O Felps agora foi eliminado. Tem o Lato na passagem. Devolve a eliminação para cima do jogador NBQ. Vantagem brasileira. Quatro contra três. E ganho agora de informação, né? Porque tem gente pela rua, pega o pelo do mal. Já consegue mais uma eliminação aqui brasileira. Trabalho ainda na segurança por aqui. Os disparos do Zed ali pela região do fundo. Os dois jogadores com a C4 estão por ali. O do mal tenta encaixar o disparo pelo meio da fumaça. Não conecta. Vai pouco a pouco ali. Avançando a equipe. Olha, com tudo o avanço feito. Lato. Mais uma eliminação. O HE agora para cima do Zed. Machuca um pouco mais. Está com 30 de HP. Outra HE. Três de HP para ele, Napa. Pega o pelo do mal. 15 a 7. Peita aí, amarelo. Mostra a peita aí. É isso. Lato faz a primeira, amarelo. Olha aí. Olha como vem. O Lato pegou já o primeiro jogador. Caiu o segundo também na sequência do mal. Está pela ligação. Pega a eliminação para cima do Capsin. Trocado pelo Zed. Mais dois vivos apenas. O Lato crava a mira. Sabe que tem gente por ali. HE agora para cima do jogador. O Valencio pega o dele. Cai na sequência do martim. Sozinho agora o Zed, Napa. Sem C4. Dois contra um. Ah, que susto o quê? Que susto o quê, rapaz? Está aqui, ó. Está aqui, ó. A C4 jogada no solo. Emissão complicada, Napa. Dá uma olhada. A câmera agora. Eita ali. O corte, né? E o avanço do Zed fazendo barulho. Lato pega a informação. Sabe que o jogador está por ali. Visto de lado, eliminado. Ponto. Vamos. Vamos.